Eis que surge o novo meme mais querido do Brasil, Daniel Poperon. Isso porque um jovem morador da cidade chamado Daniel foi flagrado caminhando em uma rua de barro com passos apressados que rendeu graça e diversos memes na internet. Todo trabalhado na tendência da moda, Daniel usa uma bota marrom, uma calça azul escura e uma camisa verde rajada que contrastaram com o local onde mora. Cidade de Itupiranga, no estado do Pará, ao som da música Pump Up The Jam, da Tecnotronic de 1990, o que popularmente é conhecida como Poperon, o rapaz passa andando na rua com seu estilo e isso rendeu diversos memes. Daniel Poperon é um exemplo de como a cultura da internet pode transformar pessoas comuns em fenômenos instantâneos, trazendo diversão e entretenimento para milhões de pessoas ao redor do país. Daniel Popup The Jam, pump it up.